E esse esforço em manter vivo o carnaval da região também lá em Poá tem explicação, né, Nenê? É verdade. Apesar da cidade ter apenas uma noite de desfile nesse ano, quem é apaixonado pelo samba e pela folia não desanima, não. Não, de jeito nenhum. Hoje na reportagem sobre gente que não troca o carnaval da região por nenhum outro, você vai conhecer um empresário que teria todos os motivos para desfilar na capital ou até no Rio de Janeiro. Mas é em Poá que ele acompanha de perto a evolução das escolas na Avenida. Foi com o carnaval e o samba da capital que tudo começou. Nas rodas de samba da família, nas festas de aniversário, eu nasci num lugar onde as pessoas, os operários, era uma periferia de São Paulo. Hoje não é mais um complexo viário muito importante chamado Tanque da Pólvora, né? Então lá tinha alguns músicos, assim, amadores. E o passatempo do pessoal era, no final de semana, se reunir para cantar samba. E aí eu sou envolvido desde essa época aí. Já a grande paixão desfila pela Sapucaí, no Rio de Janeiro. A mangueira é a minha grande paixão. Eu divido, assim, com qualquer mulher que eu amo. Primeiro a mangueira, depois, né? Mas é o carnaval de outra verde e rosa que faz parte da vida desse empresário de Poá há muitos anos. No barracão da escola Última Hora, ele acompanha tudo. O Ivan não corta, monta, nem solda aquilo que vai ser levado para a Avenida. Ele é dono de uma gráfica e no carnaval o papel dele é outro. Hoje o carnaval ficou um pouco mais profissionalizado, ficou um pouco mais ópera. E aí as escolas, elas careciam dessa organização. Então aqui, como o pessoal vinha investindo muito em beleza, em trabalho artístico muito elaborado, Então eu acabei comprando a ideia de incentivar e ajudei em documentação, como é que você cria o estatuto da escola E incentivei para que fizesse um trabalho organizado no sentido de que você pudesse transformar uma brincadeira de amigos e tal Numa grande entidade cultural. Essa foi a minha participação. E toda essa organização é fundamental para levar a escola para a Avenida. A Última Hora desfila no dia 19, domingo, às 11h45 da noite. E tem nesse ano o enredo 12 meses de pura alegria. Feliz 2012 para mim e para você. Vão ser 600 integrantes na Passarela do Samba. Os desfiles começam com a Escola União Poense, às 8h, que mostra a Bahia e seus encantos, com 300 integrantes. Depois vem a Império de Vila Vampré, às 9h15, com o enredo Homenagem ao Ribamar, que é um DJ conhecido da cidade. Vão ser 400 foliões na Avenida. A Acadêmicos da Nova Poar se apresenta a partir das 10h30 da noite com o tema Divino Semeador. O que você planta é o que você colhe. E 400 integrantes. A escola de samba Trevo de Ouro entra na Avenida uma da manhã e tem o enredo Vim Lá do Nordeste, Sou Cabra da Peste e Em Poá Minha Vida Eu Fiz. Vão ser 300 pessoas na Avenida. Já a Escola de Samba do Cruma fecha o Carnaval às 2h25, com o tema Estância Hidromineral de Poá. 350 pessoas devem representar a escola. E seja na Avenida, nos bastidores, ou até mesmo na organização da papelada da escola, os apaixonados pelo Carnaval Poaense com certeza vão estar presentes. Eu venho aqui todo o Carnaval, passo aqui duas, três vezes na semana, converso com as pessoas, falo com as mulheres, com as crianças, o presidente aqui é meu amigo, diretores e tal. Então, essa ligação, para mim, vai se tornando cada vez mais forte. Cada vez que eu chego aqui nessa escola, me sinto em casa.